Concurso PM Lagoas, edital retomado para o cargo de soldado. Vou explicar como isso aconteceu, né? Muita gente estava esperando outros caminhos, o concurso estava suspenso, né? E uma decisão aqui que eu vou explicar como foi essa decisão. Estou aqui no site do Direção Concurso, onde eu peguei essa notícia. E muita gente mandou para mim lá no meu Instagram. Então o edital foi retomado. Mas antes eu quero pedir para você já se inscrever nesse canal. É importante fortalecer, é importante a gente chegar a 300 mil inscritos. Aqui a gente tem podcast sobre vida policial, onde eu trago os policiais. Então participa aqui, deixa o like e compartilha nos grupos de WhatsApp essa notícia que eu vou explicar para vocês aqui o que aconteceu, embora você concorde ou não concorda. Para você que não passou, eu tenho um aluno que tirou a nota de 75 nesse edital. Era um aluno que comprou diversos... ele tinha três cursos preparatórios e não desenvolvia. Ele adquire o nosso curso, como passaram no cursoapem.com, inclusive no mês de fevereiro. Está com desconto no cupom FOLIA20. E ele conseguiu tirar essa nota de 75 pontos. Ah, Queiroz, mas ele não foi aprovado. Mas o resultado que ele vinha tendo, ele não teria tirado nem 20 pontos. Então, inclusive fiz uma live com ele, ele falando como foi o desenvolvimento dele. Para você ter dificuldade, o curso como passaram no cursoapem.com. Para você que não quer investir, tem o meu e-book gratuito como passaram no cursoapem.com. Link na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Aqui diz que o edital para o cargo de soldado foi... Estou lendo aqui a tela do computador. Foi retomado. A determinação foi publicada nesta quinta-feira, dia 10, no Diário Oficial de Alagoas. Conforme o documento, a medida decorre do cumprimento da decisão judicial proferida pela 18ª Vara Cível da capital e torna sem efeito o cancelamento das provas objetivas do cargo de soldado. Se eu não me engano, o dia oficial já foi retomado. Ainda de acordo com o texto, o edital, o resultado da prova discursiva e a convocação para os testes de aptidão física serão publicados posteriormente. Então, aqui tem o que foi publicado no Diário Oficial, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Patrimônio de Alagoas, em cumprimento da decisão judicial proferida pelos autos titular e cautelar antecedente da ação anulatória, certo? Em crâmica, na 8ª Vara da capital, enfim, de justiça do Estado de Alagoas, torna sem efeito o cancelamento das provas objetivas. Somente para o cargo de soldado combatente divulgado por meio do edital nº 10. É porque a letra está pequenininha aqui, galera. Em dia 29 de outubro de 2021, sem alterações. Tornar público ainda que o edital de resultado final da prova discursiva de convocação para o cargo de aptidão física para o cargo de soldado combatente será publicado no Diário Oficial de Alagoas e divulgado na internet no endereço eletrônico da Sebrasp, tá bom? Na decisão judicial, o magistrado Manuel Cavalcante determinou a suspensão do ato que anulava o resultado das provas objetivas do concurso público para soldado. Então, aquela galera aqui estava se sentindo injustiçada porque passou nesse certame. Concurso PM Alagoas, galera, eu vi muita gente dizer assim Ah, se você é bom, você vai passar de novo. Galera, CESP, certo ou errado? Você viu, eu tive um aluno que estudou, fez 20 mil questões, tirou 75. Então, cada um ali tem um julgamento na hora da prova, na hora de julgar assertiva. Então, por mais que você esteja preparado, isso não garante que você vai estar classificado em uma aplicação de outra prova. Até mesmo porque você tem um jogo de anuladas, né? Enfim, CESP não é garantia, não é 2 mais 2 igual a 4. Por exemplo, na prova da PRF, direito constitucional, metade da prova foi anulada por erro do examinador. Então, não é simplesmente, ah, você tirou uma nota boa, se garante na próxima prova, vamos cancelar tudo e fazer de novo. Tem também a questão do prejuízo ao erário, né? Porque, por exemplo, um concurso gasta 7 milhões de reais e reaplicar essas provas dá esse prejuízo. Também entendo que pela venda de gabaritos, né? De gabaritos não. Pela fraude que pode ter sido por ponto eletrônico, né? A investigação concluiu que foi por ponto eletrônico, né? Pode entrar gente que comprou, comprou esse ponto eletrônico, né? Essa correção por ponto eletrônico. Inclusive, eu tinha feito um vídeo errado falando da compra de gabaritos. Tenho entendido errado. Enfim, nunca mais eu faço uma confusão dessas aqui. Tem um lado das pessoas que, por exemplo, tiraram 75 pontos, né? Que acha que tem alguém que fraudou o concurso na frente dele. E a investigação da Polícia Civil conseguiu concluir. E a Sebrasp também falou que ela tinha como descobrir quem fraudou. Enfim, é uma confusão do cacete esse concurso, né? O Estado de Alagoas, por meio da PGE, tinha apresentado embargos declaratórios para conferir se não havia conflito de interesse que suspendeu o concurso APM-Lagoas. O Estado entendeu, porém, pela ausência de conexão entre os dois processos. Além disso, acrescentou que a liminar que tinha suspendido o concurso APM-Lagoas havia perdido sua eficácia após o Estado determinar administrativamente. Com isso, o juiz negou os embargos de declaração da PGE e manteve a decisão da retomada do concurso público para o cargo de soldados. É importante lembrar que a seleção para o cargo de oficial já teve a retomada e a terminar judicialmente em outra ação. A suspensão do edital que cancelava o certame foi publicada no dia 21 de janeiro. O documento em questão torna a pública retomada da seleção descreve que o resultado final da prova discursiva junto com a convocação para o teste de apetidão difícil serão divulgados em data oportuna. Galera, é o seguinte. Atenção você que passou para essas fases. Um erro gravíssimo dos concurseiros é não levar a sério a preparação para o TAF e uma orientação para o exame psicológico. É importante você ter essa orientação para o exame psicológico. Por quê? Uma orientação bem dada, por exemplo, você não fica tão nervoso no dia da prova, no dia da aplicação do exame psicológico. Então, paralelo, você faz um cronograma de estudo das matérias, mas não tem a inclusão do TAF com uma disciplina no seu cronograma. Eu fui para a aplicação do TAF aqui na APC-RN. Cara, eu vi o desespero dos candidatos. Então, você tem que levar a preparação para o TAF, a preparação para o exame psicológico, como uma fase. E pensando nisso, a gente preparou uma aula orientativa para o exame psicológico. Quando a gente aborda, eu já apliquei também o exame psicológico para policial penal do RN e oficial bombeiro RN. Sou psicólogo desde 2016. Vou deixar aqui o link de uma aula orientativa, preparatória, onde eu falo sobre os testes, como são aplicados os testes. Falo sobre o perfil, contra perfil. Vou deixar o link aqui na descrição. Um abraço. Fiquem com Deus. Fuse. Fique.